Música Eu não tinha onde ir Esse egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso agarrava-me também Eu negava ela E eu não tinha mais onde ir E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Eu sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela me supliu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falando que não te via Nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos lá, tempo De a gente se ver E a gente ainda é cedo Cedo, 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 cedo E a gente ainda é cedo Cedo, 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 cedo A gente ainda é cedo Cedo, 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 cedo A gente ainda é cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo E mais em seu jogo.